Bom, gente, bom dia. Vou ficar mais uma vez com o microfone na mão, porque está sendo gravada a aula. Mas hoje a gente retoma um outro... A gente retoma, não. A gente entra em um novo tema bastante importante na obra da Vina Daz, que é a margem, ou as margens. E, juntamente com a ideia de margem, o tempo inteiro a gente também vai estar discutindo a ideia de Estado. A gente já passou por isso nas aulas passadas, a grande temática das duas últimas aulas. Da primeira, não tanto, que a primeira, como vocês se lembram, era aquele mapeamento de temas, principalmente baseado em entrevistas dela. E na maneira como ela traz alguns conceitos e quais são as principais referências teóricas da Vina Daz, sendo a principal delas o Wittgenstein. Também a gente já falou disso bastante. E nas duas últimas aulas a gente lidou com o tema da violência. E o Estado apareceu o tempo inteiro, porque essa violência do Estado, essa violência estatal, ela é algo bastante central na obra da Vina Daz, seja a da Vina Daz quando ela escreve apenas ela mesma, ou nas parcerias que ela estabelece. E aí a principal delas talvez seja Arthur Kleiman. A gente vai ler um pouquinho dos dois em uma das aulas que vem, acho que é na próxima. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é na próxima, que a gente vai ler um... Não, é na última aula, na verdade. que a gente vai ler o texto dos dois sobre sofrimento, do livro Social Suffering. E essa temática das margens, ela vai trabalhar junto com uma outra autora, que é a Débora Poole. E esse texto, na verdade, ele ficou bastante... Ele talvez seja um dos textos mais citados nos últimos tempos para quem está trabalhando com temáticas variadas, muitas delas que todos nós estamos lidando. Eu acho um texto super difícil, super denso. A gente acaba... Acho que a gente também corre o risco de chapar a ideia de margem, tal como a Vina Daz traz aqui. Tem uma associação muito imediata de margem com o periférico. E esse é, de fato, é uma das possibilidades de se lidar com essas margens, mas está para além dessa ideia do periférico, ou está além dessa ideia do marginalizado, do que é marginal. As duas autoras estão complexificando esse conceito e trazendo duas outras possibilidades que a gente vai lidar mais detidamente daqui a pouco. Mas vão trazer essas duas outras possibilidades de se lidar com margem. E por que o Estado é importante aqui? Porque existe uma relação, eu diria, de retroalimentação entre essas margens e esse Estado. Você não entende um sem entender o outro. Ou seja, para entender o Estado, a gente precisa entender também essas margens. Por quê? E essa talvez seja a primeira premissa que elas rebatem com esse texto. As margens não são algo oposto ao Estado. Isso também, quando a gente pensa em marginalizado, por exemplo, se a gente pensa num lugar periférico, uma favela, a nossa primeira... Talvez a nossa primeira reação seria em tratar esse local enquanto separado do Estado, enquanto o lugar da ausência do Estado. E o que elas vão mostrar é que não. Esse Estado está ali de muitíssimas formas. E essas relações são negociadas o tempo inteiro. E ela vai dar exemplos aqui, inclusive, pensando em lugares periféricos. Como esse texto é uma abertura do livro, que se chama Antropologia das Margens, tem autores de diversos lugares, falando de diversos lugares, de diversas temáticas. A própria Vinaldás tem um texto nesse livro. A gente tem mais uma aula sobre margens, que é essa aula que eu erroneamente marquei por feriado, mas que a gente vai repor de alguma maneira. E já já eu falo para vocês qual é a minha proposta, antes do intervalo, para a gente repor essa aula. Mas a gente vai ler textos das pessoas que estão nesse livro. O da aula de hoje, o complementar, era o da Débora Poo, que pesquisou Peru. Não sei quem conseguiu ler. O livro está todo lá. É um texto bastante interessante, porque ela vai lidar com o segundo sentido de imagem que elas vão dar, que é em relação a esses documentos do Estado. Documentos, papéis, poderíamos dizer, do Estado. e depois a gente lê. Na outra aula, a gente tem o próprio texto da Vinaldás, que aí é lidando com essa ideia da legibilidade e legibilidade, novamente ligada à questão dos documentos. E, como complementar, nós temos o texto que fecha esse livro, que é do Talal Assad, em que ele vai fazer... O texto é uma pergunta, na verdade. Enfim, o que são essas margens do Estado? E é engraçado, porque elas terminam essa introdução resgatando o Talal Assad. Porque, de fato, essa é a pergunta. Depois que a gente viu tudo isso, esse livro é baseado em um seminário. Também acho que é importante deixar isso claro. É um seminário que estavam todos esses autores. E eles não foram um seminário pensado para discutir margens. Elas contam isso no texto. Mas foi muito mais trazer pessoas que estavam dialogando entre si. E o que eles notam durante a realização desse seminário é que eles estavam falando de um mesmo substrato, que são essas margens, de fato. E de formas muito diferentes. Então, por isso, essas três possibilidades de se lidar com a margem. E grande parte do texto, vocês devem ter notado, ela vai estabelecer alguns diálogos que em outros textos da Vinadás a gente não encontra tão claros. Eles estão ali. A gente já falou de um deles, que é o Foucault, por exemplo. E a outra grande referência, exatamente, para pensar Estado, é o Agamem. E aqui, especificamente, o Homo Sacer, a Alvida Nua, a questão do estado de exceção. E o Foucault, a parte em que ele está falando de toda essa governamentalidade, que é o conceito que ele traz, que vem das aulas do Colégio de France, está no Indefesa da Sociedade, a primeira vez em que esse conceito aparece, mas muito também baseado no último capítulo do História da Sexualidade, volume 1, em que ele vai falar sobre a questão de vida e morte. E que vai lançar, aqui do Foucault, a ideia de biopolítica. Biopolítica, biopoder. E aqui, do Agamem, a questão do Homo Sacer, e dessa vida nua. Acho que vale a pena, eu não sei quem leu, o Foucault, sim, mas o Agamem, eu não sei quem leu, o livro que se chama Homo Sacer, mas em linhas muito gerais. Ano passado, no curso de violência, a gente começou o curso de violência especificamente com esse texto aí, até porque, de fato, acho que ele é um bom início para a gente pensar tudo isso, mas ele retoma o Agamem, o conceito de vida nua, que já está no Benjamin, que é considerado talvez um dos primeiros textos sociológicos sobre violência, é um artigo, eu acho, talvez, também das leituras mais difíceis em relação à violência, em que ele vai falar de todos esses movimentos ali do final do século XIX e início do século XX, do movimento das greves, do movimento trabalhista, mas que ele traz essa ideia da vida nua. Para muitos autores, o Agamem tem uma leitura um pouco errada do conceito de vida nua, ou desse, no Benjamin aparece como bare life, mas que ele teria uma visão um pouco diferente, porque ele volta no direito romano para falar tanto do homo sássico quanto da vida nua. A própria Vinadás, e nesse texto, a Vinadás e a Deborah Poole, elas têm discordâncias com o Agamem, a gente já fala sobre elas, isso fica claro no texto, ainda que elas têm uma proposta de aproveitar algumas partes do que ele está falando. Então, para o Agamem, essa figura aqui, ela passa a ser central. Por quê? Porque esse homo sássico representa essa vida nua, e a frase dele é é uma vida matável, mas é uma vida não sacrificável. Ou seja, essa vida nua pode morrer, você não pode sacrificá-la, mas não importa se ela morrer, é isso que ele está querendo dizer. E aqui em linhas muito gerais mesmo, porque o Agamem não é o foco da nossa aula. E depois a gente pode discutir mais, vocês também podem falar um pouco mais sobre ele. E ele, o principal exemplo que eu chamo aqui, como o que seria para ele o paradigma da modernidade, é o campo de concentração. E por que o campo de concentração seria paradigmático? Exatamente porque ele é o local exemplar do quanto essa vida nua é matável. Por muitos motivos, mas é isso que ele tenta mostrar ao longo do livro. E depois ele vai, depois tem um segundo livro, que foi traduzido como Estado de Exceção. Ele já começa a falar um pouco do Estado de Exceção aqui, porque esse campo de concentração, ele acontece num momento dessa exceção. e essa é a teorização do Estado dele. E aqui, essa vida nua é matável pelo Estado. Existe um Estado aqui. Vamos pensar no campo de concentração enquanto exemplo mesmo. Isso aqui foi uma política de Estado, entre outras tantas, mas foi um genocídio de Estado. O que é importante sempre pensar. e que é uma discussão que daria para fazer uma bela análise de situações cotidianas em relação a essa ideia do Agamben. E o Foucault, num certo sentido, ele vai na mesma direção. Só que, para ele, ele vai problematizar vida e morte. Governo da vida. Essa biopolítica aqui. E o Foucault mostra naquele capítulo, no último capítulo, no capítulo 5, acho, do História da Sexualidade, o quanto essa vida precisa ser controlada, regulada, contada, contada no sentido numérico mesmo. E, por isso, existe toda uma lógica de poder saber para o controle desses copos. de um lado, porque você tem o que ele vai chamar em outras obras dos copos dóceis, são as técnicas e os dispositivos de poder que fazem com que esse corpo seja domesticado. E, por outro lado, a parte toda de saberes que vão se desenvolvendo, a medicina é um desses, a estatística é outro, para a manutenção dessa vida. tanto para uma vida que precisa ser contada, e, por isso, a estatística é tão fundamental, e o próprio conceito de população é fundamental para ele. O surgimento do conceito de população, porque o conceito de população dá conta não dessa vida nua, não é dessa vida nua que estamos falando aqui, não é disso que ele está falando, ele está falando dessa contagem de pessoas, da preocupação com taxas de mortalidade, com taxas de natalidade, taxas de fecundidade, quantos filhos as pessoas têm, e toda a parte da medicina, enquanto um outro saber, que técnicas são essas que nós criamos para o prolongamento dessa vida. E que, então, o foco dele está aqui. Vocês devem ter se lembrado, em aulas passadas, que existem algumas críticas posteriores ao Foucault. A Vina Daz, nesse texto aqui, ela faz uma delas. A outra, que eu gosto bastante, é a do Fassan. de que, tem uma certa leitura do Foucault que toma esse capítulo da história da sexualidade como a vida para além da população. Mas que, nas obras, mesmo nas aulas, depois, o que eles vão defender, a Vina Daz, nesse texto já fica claro, o Fassan mais ainda, no texto que chama Um Novo Paradigma da Vida, acho que é isso. Acho que eu coloquei na pasta esse texto, como complementar. Em que eles vão defender de que, não, o foco do Foucault sempre foi esse aqui. É população. Ele não está falando dessa vida individual. Ele não está falando da vida enquanto vida, nesse sentido mais amplo. Vida que alguns autores vão chamar de Life Itself, a vida por si mesma. Ou o Fassan propõe Life As Such, a vida como tal. No Agamben vai aparecer como vida nua. Ele é sempre o ponto de partida para todo mundo. Ele e o Benjamin sempre são o ponto de partida para pensar isso. Mas que, para o Foucault, a preocupação era essa aqui. Não que ele estivesse, que ele não soubesse ou não estivesse interessado nessa outra vida. Mas o que ele está pensando são mecanismos de poder de saber que controlam as populações. Em que haveria, por exemplo, se a gente fosse utilizar um vocabulário mais recente nos termos da Butler, e ela vai falar isso em alguns momentos, do quanto há uma escolha tática aqui, um manejamento tático do que ela está chamando de vulnerabilidade dessas populações. A gente não está falando dessa vida aqui. Em alguns momentos ela vai falar dessa vida aqui, eu acho, acredito, da minha leitura. mas muitas vezes ela está pegando do Foucault exatamente esse sentido aqui. Por que alguns grupos, essas minorias, são mais vulneráveis do que outros? Porque são mecanismos de poder... A gente poderia explicar a via Foucault, mecanismos de poder saber que fazem com que as populações sejam mais vulneráveis que as outras. E que também nos levaria a pensar diretamente nisso aqui. Porque essa figura aqui, ela é central. E a população, ela está aqui, ela está nessa margem. A vida nua está aqui, essa vida enquanto vida está aqui, e a vida enquanto população também está aqui. Está na margem. Ou seja, isso aqui está o tempo inteiro relacionado. A gente não pensa um sem o outro. Ou seja, não é só o periférico. Essa é uma das muitas possibilidades. isso aqui, essa passagem, ela não é nem um pouco simples, entre margem e estado. Essa relação não é simples, mas é uma relação cheia de meandros, de fato. Ela é cheia de complexidades. É conflituoso. A gente não está falando de algo que é pacífico também. É conflituoso. É fluido. Então, ou seja, o que elas fazem nesse livro? Elas vão utilizar a margem para tentar entender o estado. É inverter o jogo. Não é entender o estado de antemão ou tomar o estado a partir de uma teoria X específica, fechada, para entender isso que a gente está chamando de margem. É o contrário. É entender o estado a partir da margem. É entender as práticas dessas muitas margens para começar a entender o estado e de que maneira isso está sendo negociado o tempo inteiro. Vocês devem ter notado, para quem leu o texto, o quanto é um texto cheio de exemplos, porque é isso, é uma introdução a um livro. Então, dá vontade de ler todos os outros livros, todos os outros artigos, porque como é que as pessoas estão manejando esse conceito? E a gente tem muita gente trabalhando com isso na área, por exemplo, de antropologia urbana, sociologia urbana, na área de estudos de periferias, favelas, na área de estudos de documentos, que eu acho superdesafiador, na verdade. O que elas estão propondo aqui é muito bom. Não trabalho com documentos, mas acho que, para quem trabalha, é uma saída maravilhosa em alguns pontos aqui. O texto da Deborah Poole, que está em como complementar, é um exemplo maravilhoso disso. Não sei também se vocês conseguiram ler, mas ela vai mostrando como é que isso é negociado a própria questão da identidade, desse documento que te dá a sua identidade, que diz que eu sou a Carolina. Cada um aqui tem documentos vários dizendo isso, mas a gente tem o primeiro documento, que é quando a gente nasce, que é uma certidão, dizendo quem é que dá essa certidão. A quem interessa que a gente tenha esse primeiro documento de identificação? Para que ele serve? Para muita coisa. Sem ele, por exemplo, a gente não tem nenhum outro documento ao longo da vida. por que é considerado um problema grave no Brasil? Ano passado, eu fui em um seminário sobre subnotificação de nascidos vivos. Porque em vários desses lugares periféricos aqui, as pessoas ainda não têm acesso à própria certidão de nascimento. É o seu primeiro documento. Sem ele, você não é nem enterrado. É isso. O que prova que você está vivo, esse documento que prova que você está vivo, sem ele, você não prova que você está morto. Não é possível enterrar. Como é que o Estado atua nisso? Em tudo. Quem é que dá o passaporte? Porque, como elas falam, é a moeda mais valiosa de troca nisso tudo. Passaporte. É um grande mercado dessas fronteiras do legal e do legal. É um grande mercado essa falsificação de documentos. Por que o passaporte é importante? Bom, porque, em um caso de imigração, por exemplo, você não entra e nem sai sem ele. Por que a gente viaja e fica em pânico, com medo de perder o passaporte? Porque, sem ele, a gente não volta. A gente não sai de lá. Seja de onde a gente estiver. Em alguns lugares é mais complexo ainda. Então, a Débora Poe vai mostrar isso. Ela vai pensar o documento de identidade de um Chile da década final da década de 70, início da década de 80. E ela vai pensar isso para camponeses, que precisavam desse documento, porque era um momento em que o Peru tinha vários conflitos armados urbanos, urbanos, mas que se espalhavam pelo território. E eles tinham vários checkpoints, essas barreiras policiais, em que eles precisavam mostrar um documento. No começo, eles manipulavam isso de forma a dar qualquer nome, por exemplo. Era preenchida uma lista, eles iam nos caminhões. Para quem lê o texto, tem uma parte, inclusive, que ela fica muito surpresa, porque é quase anedótica, de que eles falam. Fala o nome para alguém, e alguém anotando, tem alguém que é responsável por anotar. E aí a pessoa falava o nome de algum ator, por exemplo, uma pessoa famosa. E aí começava uma gargalhada geral, porque, naquele momento, você podia ser qualquer uma dessas pessoas. só que depois eles começam, de fato, a fazer um controle mais ostensivo da circulação dessas pessoas pelo território. Então, você não tem mais como manipular. Mas, ao mesmo tempo, é um documento que você, às vezes, não tem, que você tem que buscar, conseguir, e que ele vai se acumulando como pilhas de papel. Essas autorizações para você circular dentro do território, você entrega, e ela descreve, por exemplo, um dos checkpoints e a fala de um dos soldados responsáveis do quanto eles vão se empilhando. E que um ou outro eles retiram para fazer a checagem, de fato. Mas, ao mesmo tempo, eles podem retirar um em que vai ter problema, porque ele não tem toda a documentação que ele precisa. E do quanto isso vai sendo, isso aqui vai sendo, essa relação aqui vai sendo manipulada. E que chega um momento em que eles precisam de documentos para entrar com o processo contra o Estado. por N motivos. Que documentos. E que ficam, eles têm, a gente dá a entender que é como se fosse um laudo mesmo, uma abertura de um inquérito, e esses papéis ficam circulando, mas eles nunca têm uma resolução. E, de novo, esses papéis se acumulam. Isso me lembra muito, para a gente trazer para um contexto muito próximo, a Larissa Nadai, para quem leu. a Larissa trabalhou com casos de estupro em Campinas, num cartório dentro de uma delegacia da mulher. E ela tem um texto belíssimo sobre a circulação desses papéis. E que me lembrou muito, quando eu estava lendo a Deborah Poole, porque é a mesma coisa, esses papéis vão se empilhando, mas esses papéis falam. Esses papéis estão querendo dizer algo. e que, no caso dela, talvez, por exemplo, eles até chegassem a outras instâncias nessa circulação desde o momento em que é lavrado o boletim de ocorrência. E que isso vai para o cartório, depois é instituído um processo, o inquérito, depois é instituído um processo. Mas como é que isso está circulando? E que, querendo ou não, isso também é uma negociação com o Estado? Porque esses documentos, eles são do Estado. É o Estado que garante isso. Mesmo o caso de passaportes. Tem uma série de estudos pensando essa... Não nesse livro. Eu posso depois passar a referência, inclusive, fazendo análise, por exemplo, desses locais em aeroportos, portos, e quando é por terra, dessas aduanas, fazendo análise desses lugares, de fato. Porque, um, eles já são por si só um lugar de fronteira. eles estão dividindo algo. Ainda que não seja uma fronteira territorial, física, mas está colocando uma barreira ali, um limite. E do quanto... Da importância desses documentos ali. Porque, no fim, é esse passaporte que diz quem eu sou. Somado a uma série de outras questões. Então, tem muitas análises, principalmente, sobre os Estados Unidos, porque, para quem já entrou lá, sabe que é um processo muitíssimo específico. não necessariamente você contar apenas com o seu passaporte. Mas... E, depois do 11 de setembro, isso vira uma preocupação, de fato, de Estado cada vez maior. Já era. Mas ela vira uma preocupação muito maior. E, também, porque negocia, isso que elas estão chamando aqui, das fronteiras do legal e do ilegal. que é um dos outros sentidos dessa margem. Por exemplo, por que tem esses checkpoints? Para não circular droga. É o mesmo caso do Peru. Do Peru também. Circulava droga dentro do território. Por que eles fazem esses checkpoints? Para ver se essas pessoas não estavam circulando, estavam traficando drogas, por exemplo, armas, qualquer coisa do tipo. Então, existe essa fronteira. Outra. Do lícito e do ilícito. Em relação aos documentos, do que elas chamam de legibilidade e legibilidade. são palavras estranhas que a gente talvez não usaria assim, mas a tradução literal é isso, legibilidade e legibilidade. É disso tudo que se trata. E que, de fato, quando a gente está falando de ilegal e ilegal, nós estamos dizendo de um Estado que é ausente? Não. O Estado está ali. Ele pode estar invisível a princípio. É a mesma coisa se a gente for para o sentido aqui mais óbvio, da periferia, desse periférico. Numa favela, por exemplo, teoricamente, a gente acharia que ali é um lugar abandonado pelo Estado. Por quê? As pessoas sofrem são precariedades de vários tipos, aí no sentido material da palavra. Mas o Estado está ausente? O Estado não está ali o tempo inteiro com a polícia, por exemplo? O Estado não está ali o tempo inteiro com o serviço de saúde? Com a gente, como o Estado de Saúde, que entra dentro desse território? Ele não é a cara do Estado ali dentro? A polícia? Isso, para entender a polícia, eu acho muitíssimo rentável o conceito de margem. de uma polícia, por exemplo, que representa esse Estado, que teria uma determinada função dentro do quadro dessa matriz funcional dela dentro do Estado, mas que o tempo inteiro também está negociando a sua própria posição aqui dentro. Vocês já devem ter ouvido falar da prática do arrego, que é o pagamento de valores à polícia para que a polícia não saia atirando dentro das comunidades. Isso é muitíssimo comum. Aqui em São Paulo, eu não sei muito bem como funciona, mas, como eu pesquiso o Rio, é uma prática corriqueira. Porque a polícia recebe um valor variável e isso significa que essa comunidade, enquanto está sendo pago, a polícia não vai invadir, não vai entrar. Essa relação de Estado que normatiza e controla e o Estado também um Estado desejável, porque essa biopolítica, essa reivindicação para que se tenha o Estado, nessa questão do Estado como executor de direitos, na verdade, é esse Estado do biopoder, na verdade, que se reivindica e que se pensa. É muito interessante essa contradição. Não, a gente reivindica o Estado, mas o Estado que vem que posição crítica, inclusive dos movimentos sociais. o que a gente... É por um lado. E por outro, essa presença do Estado a partir dessa ideia de ausência. Porque, na verdade, pensando nessa produção da cidade, essa aparência de ausência é a própria presença do Estado nesse sentido de produzir esse território que é afastado e que é segregado. porque toda essa ação do Estado na... Essa ação do Estado mesmo de... Articulado com, por exemplo, a especulação imobiliária. Esse processo de... No caso de São Paulo, dessa lógica de periferização, esse processo de afastar as populações mais pobres das regiões mais centrais é uma atuação do Estado em si. Então, tem um site muito interessante que chama... Tem um documentário chamando Limpam com Fogo, mas tem um site que mostra todos os incêndios em favelas. Justamente. E com uma atuação muito conjugada do Estado, porque existe um silenciamento por parte do Estado dessas operações que são atribuídas a esses negócios de empreendimento. existe um silenciamento por parte do Estado, mas que está conjugado com isso. Então, existe uma produção dessa periferia que o Estado está presente a todo momento e que acho que é a dimensão mais silenciosa do Estado, porque é o que está conjugado com o mercado, e que eu acho muito perverso. Eu concordo com você. Eu acho que nessa ideia da ausência é uma tática de governo. É uma tática de governo para a gente entender e concordo também que está na base talvez dessa ideia aqui da biopolítica. E tem autores, por exemplo, que têm falado nessa gestão da morte também. Por exemplo, Juliana Farias, para quem leu a tese de doutorado dela, é exatamente... O tema é esse. Em favelas do Rio de Janeiro, como é que se dá a gestão da vida e da morte? Não é só da vida. Tem uma gestão da morte também. Quando a gente pensa que existem corpos que são matáveis e outros não, porque outros não, outros não são. Eles podem morrer porque todos vamos morrer, mas que eles são matáveis, eles não são. Um corpo branco dificilmente vai ser matável. Claro, a gente tem que pensar conjugado com outros marcadores sociais da diferença, claro. E é isso que nós temos tentado fazer, imagino, a maioria aqui, pelo menos. mas esse corpo negro, ele é um corpo matável, quase a priori. Então, é disso também que elas estão falando. Quando tem esses incêndios, esses locais, por exemplo, são corpos matáveis. Não importa, eu vou pôr fogo. Quem sobreviver, sobreviveu e vai ser expulso desse lugar. Quem não, morreu. É a vida. Mas é uma tática de Estado. Eu acho que governar pela ausência é uma tática de Estado. e, claro, nós temos ação. Em algumas coisas, a gente vê esse Estado muito... É uma coisa que eu sempre fico pensando. A gente vê o Estado muito de cara. Mas eu fico imaginando, para essas populações periféricas, será que elas reconhecem que tudo isso é o Estado? Que noção é essa de Estado também? Porque isso aqui é a nossa noção. Isso aqui nós somos acadêmicos. Nós conhecemos as teorias de Estado. A gente entra, para quem vem das sociais, por exemplo, a nossa primeira matéria, uma das primeiras matérias é a teoria de Estado. E a gente vai passar por milhares de autores, desde os filósofos gregos, que estão pensando Estado e as maneiras possíveis de se tomar. Não há uma convergência de pensamentos para falar que o Estado é isso. É isso também que elas estão pontuando. Assim como é difícil a gente precisar a margem, é difícil também a gente precisar o Estado. Só que aqui elas estão propondo uma outra possibilidade. É entender o Estado a partir de outro âmbito. e que seria uma maneira da antropologia dar a sua contribuição para esse entendimento do Estado. Por quê? E elas mostram isso o tempo inteiro. A etnografia, quando ela se volta para a vida cotidiana, lembrando que o cotidiano é fundamental para a vida das, quando ele se volta para esse ordinário, a gente descobre muitíssimas outras coisas que estão além dessas teorias amplas de Estado. Estão além de dizer que é um Estado neoliberal. mas como é que essas pessoas no micro, no cotidiano, elas vivenciam esse Estado? Como é que elas constroem esse Estado? Elas percebem esse Estado? Elas dão nome a esse Estado? Eu fico pensando, por exemplo, se a gente fosse pensar essas políticas tipo Bolsa Família. Será que essas pessoas vão construir o recebimento do Bolsa Família enquanto uma intervenção estatal de transferência de renda? Acho que não. Porque, na verdade, elas vão pensar no impacto mais bem prático disso. Qual é o impacto? Bom, eu consigo comer, eu consigo ter uma renda, eu nunca tive, agora eu tenho uma renda. Será que... Mas isso também não é uma construção do Estado? Aqui na margem? Não é uma maneira de entender o Estado? Se eu entendo, por exemplo, como é que as pessoas utilizam o Bolsa Família? Isso também não é entender o Estado? Aqui, na verdade. Ou se eu entendo, por exemplo, como é que se dá isso, essa gestão da vida e da morte numa periferia? A atuação da polícia nesse lugar, a atuação do Exército? Isso também não é entender o Estado? É. Mas é entender a partir do cotidiano. E não da política pública em si, por exemplo. Rio de Janeiro está sob intervenção federal. Claro, a gente pode fazer uma análise por aí, de entender quais são as consequências de ter sido decretada pela primeira vez desde a Constituição, uma intervenção militar no Estado. Isso tem consequências amplas, claro. Mas como é que as pessoas estão vivendo isso na prática? É etnográfico, né? A gente precisa ir lá para ver. Como é que as pessoas estão construindo isso? Sabe que elas têm essa noção? Ou é simplesmente, bom, isso aqui já acontecia todo dia, agora você só normalizou isso, né? Agora é o Exército que entra em uma polícia, por exemplo. Talvez. Talvez. Mas eu acho que essa concepção de Estado também é muito variável. A gente só vai entender ouvindo, de fato. Por isso a necessidade de ouvir as vozes, como ela diz. E vocês devem ter notado o quanto esses conceitos que a Avena Daz utiliza em outros textos, eles aparecem aqui. O cotidiano aparece o tempo inteiro. Na parte final do texto, então, é só disso que se trata. E, claro, desse diálogo com a biopolítica que é o que ela pretende fazer nessa parte final do texto. E por que a etnografia é útil nesse sentido? Porque, como elas mostram, ela privilegia a experiência. Novamente, mais um dos conceitos mais utilizados pela Avena Daz. E eu acho também que o que elas estão propondo é se afastar muito dessa noção muito fechada de Estado e se afastar principalmente, porque violência é um tema recorrente aqui. Eu acho que isso também faz muito sentido dentro do próprio pensamento da Avena Daz, o quanto violência é central para ela, é de se afastar de uma ideia de Estado muito Weberiana. É assim que elas começam o texto. Por quê? Porque, para o Weber, o que ele está propondo em linhas muito gerais é que o Estado é o detentor do monopólio legítimo do uso da força. Mas o que a realidade mostra é que essa força ou essa violência vai aparecer de jeitos muito, muito, muito variados e que não necessariamente a gente acharia esse Estado enquanto a figura presente ali. Mas o Estado ele está, ainda que seja ausente, ainda que seja a figura fantasmagórica, quase. Elas utilizam essa palavra também muitas vezes no texto. Fantasmático, sombra, shadow, aparece essa palavra. Ghostly, fantasmático, fantasmagórico. E eu acho que tem um substrato anterior, ainda falando da parte antropológica disso tudo, etnográfica, do quanto a antropologia não é reconhecida como aquela que fala do Estado. Quem fala do Estado é a ciência política. A antropologia é a que menos fala, a sociologia pode até falar. Mas a gente está falando do Estado o tempo inteiro. Aliás, acho que, no fundo, a gente vai encontrá-lo sempre. E que, normalmente, se pensa a antropologia para pensar a sociedade sem Estado. E ela cita aqui alguns desses trabalhos, o principal sendo Clásteres, que é fenomenal, é genial. Também lemos no curso de violência, para quem estava lá deve se lembrar, a sociedade contra o Estado e sobre a tortura. Mas a visão ampla que você tem da antropologia é essa. A antropologia estuda esses primitivos, esses selvagens, esse sem Estado. Mas sem Estado? É sem Estado? É quase como se fosse... Não existe uma forma de organização política ali? E a política é tomada no sentido muitíssimo amplo? Porque também é isso. Política não é sinônimo de Estado? E é isso que elas estão chamando a atenção. E estão chamando a atenção para o fato de que, ao se voltar para a experiência, ao se voltar para o cotidiano, a antropologia está, sim, falando desse Estado. Nesse sentido mais ocidental de Estado. Está falando desses muito entremeios da vida cotidiana, que elas estão chamando de margem, que permitem entender um pouco desse Estado. Dão uma visão do que é esse Estado. Se alguém quiser falar algo, fique à vontade, gente. E aí, então, elas propõem três possibilidades de entendimento dessa margem ou das margens. Três conceitos. Um, a margem como periférico, que eu cortei aqui, mas ele ainda vale, eu cortei porque faz sentido, mas mantenho aí. Então, vou tentar organizar um pouco. Não sei se vou conseguir, não, mas vamos lá. a margem como periférico. A margem como periférico. O que elas querem dizer com isso? A margem como periferia é tanto territorial quanto no nível das práticas. A gente está falando mesmo desses lugares que nós chamamos de periféricos. Em São Paulo, periferia é um nome bastante utilizado. No Rio, se utiliza favela, por exemplo. Comunidade. Comunidade aparece, mas é uma visão pasteurizada. É tipo, vamos chapar o entendimento e vamos dar um nome mais palatável. Por que não usar favela? se refere tanto a essa questão territorial quanto ao nível das práticas. Ou seja, são lugares de precariedade. São lugares de populações empobrecidas. Isso também é importante frisar. Um segundo conceito de margem é a questão que eu já disse de legibilidade e legibilidade. é a questão dos documentos. Ou desses papéis do Estado. Que seria essa experiência do Estado em que ele está sendo constantemente experienciado e desconstruído em diferentes espaços, formas e práticas mediante a legibilidade. se ele se torna legível. Legibilidade tem esse sentido. É o Estado se tornando legível ou não, que é a sua ilegibilidade, a partir das suas práticas, dos seus documentos e dessas muitas palavras. E aqui eu acho que elas querem dizer palavras poderiam ser papéis, desses muitos papéis. Por exemplo, um laudo. Um laudo é um papel. São essas palavras. Mais uma referência ótima para pensar nesses documentos. A Letícia Ferreira, que agora está na UFRJ, ela era do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas no Rio. E ela tem um trabalho dentro do IML com casos de pessoas desaparecidas. E ela vai lidar com esses papéis também. Então, muitíssimo... Fica aí também a referência do trabalho dela. E um outro trabalho pensando no laudo, e pensando especificamente o laudo caravérico, e que tem muito a ver com essa questão da discussão vida e morte aqui, essa gestão da vida e gestão da morte, é o trabalho da Juliana Faris, que eu já mencionei. É um artigo. Chama do laudo caravérico a página da revista, acho que é isso, em que ela vai analisar os laudos caravéricos de pessoas mortas com o uso do expediente chamado Alto de Resistência. Indiquei na aula passada que vocês vejam mesmo, veementemente, o filme, o documentário Alto de Resistência, Juliana é roteirista. E é... Não sei quem... Passou aqui na USP, era o pessoal da sociologia, não sei quem viu, alguém viu? É fantástico. E essa questão dos papéis aparece ali, porque elas vão para dentro do IML filmar aquelas pilhas, aquelas caixas de papéis que ficam paradas ali, porque esse processo não é isso. Se é uma vida matável, essa também é uma vida que eu não... Para que eu vou levar esse processo para frente? Para quê? O Estado está interessado nisso? Nem um pouco. Até porque o Alto de Resistência que ele é usado, ele não é o expediente jurídico, legítimo. De acordo... E aí ele... No filme é entrevistado o secretário, não é secretário, é o diretor da polícia, na época, e ele diz, não, mas a gente não usa Alto de Resistência aqui no Rio de Janeiro. E eles acreditam que nos últimos dez anos são 16 mil Altos de Resistência lavrados no Rio de Janeiro. Mas como ele não é uma prática jurídica reconhecida, ele... ele não consta dos Altos, não consta dos Altos. E Alto de Resistência nada mais é do que você dizer que você só atirou e matou porque você foi atacado primeiro. Então, essa vida, ela é matável, você atira. E o Laudo Caravérico mostra isso, o Laudo é um desses documentos, é uma dessas várias palavras, e ele também usa imagem, tem o corpo nesse Laudo, no artigo vem a imagem de como é um formulário, mas esses papéis se empilham ali. Isso não vai para frente. Vai porque aí tem a outra parte disso tudo porque essas mães, olha aqui elas negociando a relação, olha que a gente entendendo o Estado de outra forma, de mães que colocam esse Estado, inclusive, como um Estado genocida. Essa é a fala delas. É um Estado que mata. E tem uma frase no filme, não sei se você se lembra, que eu acho fenomenal. Não foi o Estado que foi lá e atirou, mas é a mão dele que está por trás na mão daquele policial que foi lá e atirou. É o Estado ausente. Ele não é visível. Não é visível, mas é a mão dele que está ali. É a mão invisível do mercado, é a mão invisível do Estado. Fazendo uma associação. Mas vejam, pena que eu não tenho aqui, senão eu passaria um trecho do filme, mas ele está circulando por aí. E elas têm, acabou de lançar também um livro sobre a militarização no Rio de Janeiro. Recomendo também muitíssimo. Aquele que você, que a Lia Rocha veio lançar aqui na Unicamp, aqui na USP, semana passada, inclusive. Organizado pela Monique, pela Lia Rocha e pela... e pela Juliana. militarização no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem aqui o convite. Tem vários autores falando... Porque é isso, ainda que exista o expediente da intervenção militar no Rio, essa militarização existe faz tempo. Basta ver, por exemplo, na época dos Jogos Olímpicos ou da Copa, o exército estava na rua. O exército que fez, a Força Nacional, que é um braço da polícia e do exército, e o exército em si, patrulhando. Chama militarização no Rio de Janeiro, da pacificação à intervenção. Da pacificação, lembrando que a ideia da UPP, Unidade Polícia Pacificadora. Livro da Marielle também, fica aí outra referência, acabou de ser lançado. São Paulo também, foi semana passada, na quarta-feira, que é o livro UPP, Uma Política de Segurança em Três Letras, acho que é isso. Vale muitíssimo a pena. Eu não li o livro, ele está editado, mas eu li a dissertação dela. É muitíssimo bom. Obrigada. 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 E, por último, o terceiro sentido, margens como espaço entre corpos, lei e disciplina. que aí é muito ligado ao Foucault, já dá para ver pelas próprias palavras utilizadas aqui por elas, mas que é o poder do Estado, ele é um lugar privilegiado para a gente notar como é feita o que elas estão chamando dessa colonização da lei pela disciplina. Como é que são produzidas as categorias, por exemplo, do patológico, do que é normal e do que é patológico. Isso é um dos grandes temas do Foucault, que ele pega, inclusive, de um outro, de um cara que foi professor dele, chamado Canguilhem, não sei quem já leu, que vai falar sobre o normal e patológico. E vem daí um pouco essa discussão do Foucault, o Foucault melhora isso, até porque ele vai, de fato, colocar essa ideia aqui da disciplina também, mas são produzidos determinados tipos de corpos. É o que a gente vem discutindo ali com a biopolítica. São produzidos corpos e alguns desses corpos são, de fato, matáveis. Elas são vidas que não importam, se a gente fosse usar um vocabulário que não é o da Vinadas, mas que é o da Butler, mas que a gente poderia encontrar uma possível linha de diálogo entre elas. E que corpos são esses? Bom, em geral, negros, pobres, periféricos. E, de novo, como é que a margem, de fato, ela é muitas coisas. Isso tudo, por exemplo, eu tenho que partir de uma dessas visões de margem? Não, porque essas coisas podem estar conversando, eu só entendo, por exemplo, esse caso do alto de resistência, a margem aí é periférica, a margem está no documento, nesse documento que circula, circula, circula e não chega a nada. A margem está nesse estado que é o detentor do monopólio da violência e que ele, ao mesmo tempo, parece ausente, mas tem um policial lá que foi quem matou. E a margem está nessa ideia de que esse corpo é matável. porque não é à toa, e se vocês virem o filme, são todos corpos negros. Todos. Se não são negros, são periféricos. Acho que devem ter dois no filme que não se diriam negros, mas são periféricos, são pobres. Então, isso está indo muito além do que o Foucault está dizendo aqui. Acho que é isso que elas estão tentando mostrar na parte final do texto, nesse diálogo com a biopolítica, com o biopoder, está muito além dessa ideia apenas de população. Tem algo a mais aí. É quase como... E aí, se a gente for pensar o periférico também. Esse corpo que a gente está ranqueando, é quase como se fosse um ranqueamento de corpos. de vidas. Se a gente for tentar jogar com outros sentidos de margem. Esse corpo é periférico. É ele que ocupa esse território. O resto da cidade não é para ele. Vou dar um outro exemplo que eu lembrei muito lendo textos. Os rolezinhos, lembram? Por que causou um transtorno o fato dessas pessoas quererem entrar nos shoppings e fazer os rolezinhos? Porque esse corpo não é para estar ali. Ele é periférico. Ele é margem. Ele é margem em todos os sentidos. Todos aqui. Então, não é para ele estar ali. Aquele espaço não é o dele. A questão da circulação na cidade. Pensando no caso de São Paulo. É um controle dessa circulação. Então, enquanto, durante a semana, esse espaço tem que funcionar, esse transporte tem que funcionar exatamente para garantir esse tipo de trabalho que vai alimentar as regiões centrais, no final de semana, o transporte não funciona direito. Então, de domingo, o metrô do Capão Redondo, ele tem um horário que ele não... Os intervalos são muito maiores. Na verdade, é essa a lógica da cidade inteira. No final de semana, os meios de transporte, eles são muito... Eu estava lendo... Eu concordo com você sobre o sistema de transporte. Tem um outro. Eu estava lendo um texto sobre o Rio também, em que tem no Rio uma... Todo verão, tem a Operação Verão, vocês já devem ter ouvido falar. E ela começa... Bom, o Rio Verão é longo, então ela começa antes do verão, propriamente dito. E a Operação Verão, o que ela faz? Ela coloca um efetivo maior de policiais nas ruas, e esses policiais, eles ficam em todos os pontos de entrada da Zona Sul do Rio de Janeiro, que são a região das praias, que é o principal lugar de sociabilidade da cidade, e que é pública. Eles colocam policiais nessas entradas da cidade. E o que os policiais fazem? Eles entram nos ônibus, e tem algumas linhas que já são marcadas, por exemplo, tem uma que é a mais famosa, que é o 471, que é a do Jacaré Copacabana. Jacaré, vocês devem... Fica na região norte da cidade, é considerada uma das favelas mais violentas, dentro daqueles índices que a polícia faz. Então, eles param esses ônibus, a polícia entra com câmera, a polícia entra, e, por exemplo, se tem jovens, negros, claramente vindo desses lugares, porque, é claro, a pessoa pode ter pegado no meio do caminho, mas ali não importa, veio do Jacaré, no meio de Manguinho e Jacaré, que é tudo do lado. Negros, vindo dessas regiões periféricas. Se não tiver documento, a polícia já barra ali, ele não vai nem para a praia. Mas essa praia é pública, essa praia é para todos, em teoria. E essa Operação Verão, ela causou todo um problema, na verdade, porque, como são menores de idade, eles estão cobertos pelo ECA, e não por outro código. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz? Você não conduz nenhum deles para delegacias se não tiver um flagrante de delito. Não tinha flagrante. Eles queriam ir para a praia. Não tinha um flagrante. E teve uma, acho que foi a Operação de 2015, eles chegaram a levar 40 para a delegacia. E eles não poderiam ter feito isso. Sem a presença da assistência social, sem a presença de conselho telar, porque tudo isso tem que ser acionado. Pelo menos é o que o ECA diz. Então, isso causou todo um problema no Rio, e a Operação Verão continua, só que agora eles têm um expediente. A Defensoria Pública entrou, conseguiu um expediente legal, dizendo que só leva para a delegacia. Tem um fluxo na rede de atendimento. Não sei se alguém trabalha aqui com rede de atendimento, assistência social, mas é o que eles chamam de fluxo de atendimento. O fluxo é, a polícia viu que tem alguma coisa, na hora vai chamar a Secretaria de Assistência Social, o Conselho de Tutelar, e vai fazer o fluxo como ele deve ser. E não simplesmente pegar o jovem negro, pobre, e levar para dentro da delegacia, porque ele não tem documento, ou porque ele estava sem camisa. Olha o calor que faz naquela cidade. É verão. O verão lá já começou. A operação começou dia 12 de outubro, esse ano. No Rio já é verão, gente. E o verão no Rio, não sei se vocês sabem disso também, eu acho curiosíssimo, eles consideram como um mega-evento. Mega-evento seria Copa, Olimpíada. E, não, o verão no Rio, assim como o Carnaval e assim como o Réveillon, são considerados mega-eventos. É uma loucura. Uma parte da minha pesquisa é em um comitê de atendimento à criança e adolescente no contexto dos mega-eventos. Então, assim, e ele, por exemplo, nessa época foi um caos, na época de prender criança dentro do ônibus e levar para dentro da delegacia. E só sai da delegacia quando o pai ou um responsável chega. Pensem. Pensem em uma delegacia, não era uma delegacia de criança, porque existe. No Rio tem, de adolescente e criança infratora. não era. E que, querendo ou não, é o que muitos autores vêm dizendo, quanto no Brasil a gente ainda não saiu da figura do menor. O menor, do Código de Menores da época da ditadura, é o menor que ainda existe. E ele é criminalizado o tempo inteiro. Por quê? Porque ele é um corpo que pode morrer. É uma vida que não importa. É isso. É uma das possíveis análises também. E que provavelmente esses documentos aqui, nesse sentido, eles vão no mesmo sentido. É cruel, não é? Na verdade. Não sei o que vocês acharam lendo o texto, mas é um texto cruel. Ele melhora um pouco em algumas partes. É tão pesado quanto os textos especificamente sobre violência, porque, em teoria, esse aqui não é um texto sobre violência. Mas a violência é o pano de fundo também. Se tem um pano de fundo aqui, além do Estado, é a violência. E uma violência de Estado, ainda que aparentemente ausente. O que eu acho, então, que elas estão querendo dizer aqui é que essas margens podem ser ocupadas de diferentes modos. e criar relatos de exclusão de muitas formas. Seja uma exclusão via documentos, ou uma exclusão via renda e territorial. Seja uma exclusão desse próprio corpo que não pertence a esse lugar. É tomado como não pertencente a determinados locais da cidade. E que, para elas, também está além, a margem está além dessa ideia de exceção. Porque aqui, e aí acho que é a parte que elas mais, que elas não entram em um acordo aqui com o Agamben. Porque o que ele está dizendo? Que tem essa vida nua, esse homo sacer, que é essa vida matável, e que o campo de concentração é uma política estatal, que é o paradigma dessa modernidade. E aí também, uma outra questão é o que ele está lidando, o que ele está chamando de modernidade. Isso também não fica claro no texto. Elas também pontuam isso. Mas, e para ele, isso aqui é o estado de exceção. Você entra no estado de exceção. E que elas, o que elas vão mostrar? A margem não é o estado de exceção. Pelo contrário, ela é o cotidiano. Ela não é exceção. Alguém tinha levantado a mão antes. Felipe. Obrigada. Duas coisas. Primeiro, sobre o rolezinho, que tem um texto da Tereza Caldeira, que ela analisa isso de como esses jovens têm entendido a apropriação do espaço e o que eles diferem dos pais deles nessa questão de querer apropriar e entender que aqueles espaços são lugares que eles devem estar realmente utilizando e estar ocupando aquilo. E, segundo, é que no começo do ano eu fiz um trabalho na Praia Grande e eu observei, em momentos de temporada e fora de temporada, como que era a ocupação da praia mesmo. E, durante... E nessa pesquisa, eu descobri que, dado o crescimento ali da região, eles colocaram um sistema de segurança que era de nível de antiterrorismo, que foi o primeiro a implementar no Brasil essa questão de começar a usar drone e colocar a câmera em todo lugar para conseguir controlar até onde as pessoas estavam. Por exemplo, eles começavam a observar que estava vindo uma galera através das câmeras e conseguiam localizar e parar essas pessoas. E, como que isso é forte durante a temporada é que, se essas galera estão andando no calçadão durante o dia, a polícia toda para ali e tenta, de alguma forma, fazer alguma coisa vexatória mandando eles embora. E, quando é fora de temporada, por não ter tanta essa noção de segurança, de como eles podem ocupar ali, não tem essa coisa de... Mas, ainda assim, até nesses momentos, lugares que têm maior concentração ainda estão lá à polícia para dizer que não deviam estar aqui, etc. Mas, eles ainda conseguem em certas partes ocupar mesmo e conseguir usar da praia, que é um lugar público. E, no outro texto, praia, que é esse, o antropólogo carioca falando sobre o Rio, o Rio Vestido. É um clássico, é da... O que organizou foi a Miriam Goldenberg, mas Leiam também, que tem toda essa ideia da praia, enquanto esse lugar... A praia é um lugar de tensão, é um lugar tanto de tensão, porque é um corpo que se desveste, e, em teoria, é o único lugar aceito para esse corpo estar em público não vestido, mas, ao mesmo tempo, também tem toda essa questão das divisões do território da praia. Isso no Rio de Janeiro é claro, isso vai para a Ipanema, por exemplo, você sabe que, se você ficar no posto 8, você vai estar com pessoas que vêm da periferia, porque é o ponto de saída direto do metrô ou de chegada dos ônibus. Se você fica no 8,5, é um posto LGBT, entre o 8 e o 9, é um posto LGBT. O 9 são dos bichos grilos que eles falam na praia, é onde você vai conseguir drogas facilmente, na praia, por exemplo. Então, assim, é uma praia toda dividida. Então, fica também essa referência. E eu fiquei pensando só no que você falou, a própria Tereza Caldeira é uma ótima referência para pensar no livro dela, que é um clássico hoje, Cidade de Muros, para pensar essa ideia mesmo dos sistemas de segurança, esses clusters urbanos, o shopping, seria o principal representante junto com os condomínios fechados, mas toda essa questão da segurança mesmo, porque um condomínio fechado, o que ele preza ali? Essa segurança. É câmera em todos os lugares, tem uma guarita com alguém para te receber, que vai fazer uma fiscalização, se você pode entrar ou não. e uma ilusão da segurança também que se tem com tudo isso. E essa questão dos drones acho que é algo que a polícia cada vez mais vem utilizando. E uma tecnologia que muda também. Acho que isso é importante pensar. Eu sempre me lembro do clássico, também é um clássico da Hannah Arendt, sobre essa máquina da guerra. Essa máquina da guerra que está lá sobre a violência, essa máquina da guerra, na verdade, hoje é muito poupável. qualquer um aqui pode comprar um drone. Isso não é nada surreal, isso não é filme de ficção científica. É comprável. Você vai na loja de Santa Efigênia e vai comprar um drone. É isso. Ou vai na internet e vai comprar um drone. E esse drone pode fazer muitas coisas. No caso da polícia, ele anda com câmera. E não sei se vocês viram, mas havia a ideia de que a polícia dos estados no Brasil comprasse drones que atiram. Eles têm câmera e eles atiram. Então, você nem precisa mais do policial. O drone vai entrar e vai atirar. Mas qual o critério do drone? Porque tem alguém manipulando, tem alguém controlando esse drone, ele é pilotado. Acho que não vai ser tanto. Não, vai ser alguém na polícia, vai ser alguém treinado para isso. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma tecnologia a serviço. Não é à toa, por exemplo, que a polícia anda com câmera. Isso não é aleatório. Nem um pouco. Você se lembra de 2003. A própria USP. Não sei quem contou. Foi em alguma disciplina o Felipe. Na disciplina de internet que eu dei esse mês passado, a gente estava discutindo essa questão mesmo dessas muitas tecnologias de controle, da tecnologia usada para o controle. E a internet já é um controle. Acho que não tenhamos ilusões de que isso aqui é algo pacífico e sem contencioso. Muito pelo contrário. Vi de todos os exemplos que a gente tem muito atuais. E o Felipe, que era esse aluno, que é um aluno aqui do departamento, ele contando que ele mora no CRUSP e que, de repente, eles olham para a janela do lado e tem um drone fiscalizando tudo que eles estão fazendo ali. Foi isso que ele contou. que era um domingo e tinha um drone voando pelo CRUSP. Para quê? Não sabemos. Podemos imaginar, mas não sabemos. Mas é isso. Todas as manifestações, se olhar para cima, vai ver um monte de drone. Esses drones estão filmando tudo. Seja para resistência, o que também é importante, porque é isso, a gente pode se apropriar de armas muito parecidas, dessa parte tecnológica. É isso, qualquer um de nós pode ter um drone. Mas vocês devem se lembrar, por exemplo, dessa coisa das fotos, nas manifestações de 2013. O quanto isso foi uma questão debatida, o quanto os policiais andavam. Eles andam com aquelas câmeras aqui, que é tipo o GoPro, que você põe no capacete ou no chapéuzinho que você está usando, e ela pega. E a vantagem é porque ela tem essa visão. Ela não pega só aqui, ela pega aqui. E como é que isso se torna muito mais fácil você reconhecer pessoas? Eu me lembro, na época da Unicamp, isso já era usado, por exemplo, não pode ter festa no campus lá, é um campus muito diferente daqui, assim, de tamanho. Só que sempre tinha festa. E, em geral, elas eram não humanas. O que os policiais faziam? Tiravam fotos de todo mundo que estava chegando antes, porque era quem estava carregando a cerveja, quem estava carregando o gelo. E eles têm, tem tudo isso. quando vem o processo para o Instituto, vem um processo, abriu um processo administrativo, o diretor vai ter que responder por isso, porque não podia ter festa, vem anexadas as fotos que os seguranças tiraram. E, na Unicamp, hoje, a primeira placa que você tem na entrada é o negócio de segurança, segurança 100% inteligente. Não existe guarita na Unicamp, mas não tem guarda nas guaritas. É tudo filmado. É um campus inteiramente tecnológico. Aqui a gente não chegou. Estamos quase, mas nas guaritas ainda tem. Exato. E, na Unicamp, é só entrar. A gente foi contando. A cada dois postes, não sei se você já reparou, você que esteve lá recentemente, quem conhece a Unicamp, a cada dois postes tem uma câmera. E quem contou isso nem fui eu, foi um professor que a gente recebeu que estuda tecnologia. Fomos lá para falar e ele falou, é tudo inteligente, vamos ver quando estão as câmeras. A cada dois postes, uma câmera. Não tem nem variação. Ou seja, tudo o que é feito está sendo filmado. É quase não ter ponto cego, se for pensar assim. É para não ter mesmo. A parte do diálogo com os outros autores é que, para mim, está ficando um pouco confuso. Porque, por exemplo, a questão do campo de concentração e da exceção, em Agamben, exceção não é isso. Em Agamben, a própria aplicação da lei supõe a sua suspensão e, por exemplo, toda a lei é uma exceção. Então, não é o campo de concentração. E, mesmo Foucault, a questão de resumir a biopolítica à população, me parece uma leitura meio estranha de Foucault, porque ele está mais preocupado com a constituição do sujeito, o assujeitamento do sujeito, tanto na fase inicial dele, o nascimento da clínica, o vigiar e punir, a história da sexualidade, do que com o controle populacional, que é algo que ele vai desenvolver melhor no último capítulo da história da sexualidade e no defesa da sociedade. Mas toda a obra dele é sobre a constituição desse sujeito que é objeto das ciências do homem, que ele chama. E eu não sei também... Porque, por exemplo, um diálogo muito óbvio, muito... seria com o MBB, na necropolítica, que o que ele argumenta é justamente que o conceito de biopolítica não serve para lidar com as mortes que o Estado promove. Não serve para a zoé do homo sácer. É para bios mesmo. Então, essa parte que me parece que o que está tentando ser desenvolvido em alguns momentos é algo no sentido do conceito de biolegitimidade do façã. Então, mas a parte dos argumentos com os outros autores aqui... Para mim, está... Então, eu... Eu entendo que elas estão... Por que elas estão focadas nisso aqui? Eu acho que é uma visão muito específica do Foucault. É uma leitura muito antropológica do Foucault. e que eu acho que não são só elas que estão fazendo. De fato, o Nicholas Rose vai pelo mesmo caminho, o Fassan vai pelo mesmo caminho. Não acho que o que elas estão falando aqui é o da ideia de biolegitimidade do Fassan. Tanto é que esse conceito nem aparece no texto, é um conceito posterior. O Fassan, acho que é de 2010, esse texto é de 2004. o Fassan também não é zoé. Não, não é zoé. E que também... E essa é a discussão dele, do Fassan, essa é a discussão principal. E eu acho que... Na verdade, tem pequenas sutilezas até mesmo na maneira como eles estão lidando com a vida. Por exemplo, o Nicholas Rose vai chamar de Life Itself. O Fassan vai chamar de Life As Such. que é muito... O escorregamento de um para o outro é muito pequeno. Vida como tal, vida em si. Então, assim, eu não... Isso eu não concordo mesmo, de que elas estão falando da mesma coisa que o Fassan está falando. Está falando de outra coisa. Inclusive, esse texto do Afinadas é uma referência para ele. Ele termina aquele texto de 2010, quando ele vai propor a ideia de biolegitimidade, falando... Ele dá o exemplo dos ditadores, por exemplo, que pedem o argumento para não serem presos é essa questão humanitária. E aí ele junta com a produção dele sobre o humanitarismo. E ele termina com um pouco do argumento que está nesse texto aqui, trazendo da Avina Daz. A Avina Daz é a pessoa que ele cita no finalzinho do texto. Eu posso recuperar aqui. Mas o que eu acho é que é uma leitura muito específica e é baseada... E ele fala isso naquele texto, do Fassan, principalmente aqui. que elas nos situam de que Foucault elas estão falando. Mas ele... Ele deixa muito claro. Eu estou falando do Foucault em defesa da sociedade e o último capítulo do História da Sexualidade. Isso está na primeira frase. Ele começa com uma citação do Foucault, se eu me lembro bem, do texto. E logo depois ele já começa falando. Olha, eu estou pegando as aulas dele, posteriores. E eu acho que aqui fica muito claro que o que ele está falando é de população. Eu concordo com ele. Eu acho que ele dá argumentos suficientes para a gente entender que sim. É assim como eu acho que elas também dão. Ainda que não precisem, como ele, de onde e de que obra, de que parte do Foucault elas estão falando. No de biopolítica, a gente sabe melhor de onde elas estão tirando a ideia. Mas dessa outra parte, quando elas vão falar da questão da vida mesmo, não necessariamente está muito claro aqui do que elas estão falando. mas eu acho que assim, não dá para... Eu acho que biolegitimidade pode ser um desdobramento da ideia da margem. Apesar dele também não usar tanto esse conceitual. Ele pega algumas coisas, mas ele não usa o conceitual das margens. Converge. Não se uma, não se uma ideia de cabelo, não se uma coisa. Sim. E eu acho que o outro, a questão da necropolítica, também, isso não aparece aqui. E não é um diálogo que elas estabelecem, de fato. Sim, eu acho que é muito próximo. Ele vai falar disso. Sim. Sim. E se, por exemplo, eu citei a Juliana aqui, a Juliana vai fazer, ela vai usar a Foucault, vai usar a Vinadás e vai usar o bebê. Porque é isso. Existe, sim, essa ideia da necropolítica que é muito poderosa e é muito boa. Mas eu acho que ele também é posterior a esse texto aqui. Eu acho. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é posterior. Alguém leu ele aí, do Necropolítica? Eu não lembro o ano também. Então, é posterior também. Eu acho que esse debate realmente é muito complexo. Super. tem que estar o que eu proponho. Essa ideia de racismo do Estado, os corpos matados, a partir dessa confusão da vitória, exatamente o que importa nessa confusão do Estado, dentro da gestão da vida, deixa um rei, e o limite se faz a mulher com a necropolítica. Qual a necropolítica? Eu acho que é exatamente essa confusão, e essa confusão que está no estado de São Paulo. Eu pensava assim, um hospital, mas numa região periférica da cidade. Além de você ter uma construção extremamente precária, uma população biopolítica que está, é pensar no debate que a gente não é contábil que a gente está aqui. É como que as pessoas que estão dentro do Estado estão pensando na execução de essa política. Mas, normalmente, isso é a gente pensar em termos de... Pensar em execução dos direitos que está ficando na política. Agora, o mesmo hospital que a polícia encaminha a um jovem que for variado, que aquele hospital deixa aquele rapaz que morreu, que não está uma necropolítica efetiva, normatizada no seu estado, assim como toda a necropolítica que a gente estudar naquele hospital, não está na lei, que a gente não vai gravar, mas é na prática. É uma orientação que é um tipo de peso. Ela não é um pediante jurídico à necropolítica, mas ela é a mania de gestão. Acho que aí é a ideia. Pode ser. Pode ser. Então, mas acho que aí... Mas... Ainda não é. Ainda não é. Ela se realiza a partir de... É essa fronteira que o legal é legal da gente. Ela se abre, por exemplo, na prática da polícia. Na prática da polícia, que fala que vamos matar porque os caras não vão dar a conta. E é isso que está. E isso é condecorado, isso está numa... Isso é uma prática que é paralela àquele caminhamento que é normativo. E mesmo a dificuldade, por exemplo, desse policial que mata, de você levar ele a júri. Porque ele vai usar de todos os expedientes, e ele tem muitos, muitos, para falar, não, não vou a júri, o júri é cancelado. Aí um dia decide, vai ser júri popular, que seria, agora vai. Não, aí não teve produção adequada de provas, não teve reconstituição adequada, porque eles vão achando expedientes dentro da lei também, o tempo inteiro, para negociar isso. E para dizer, não, ele era o fora da lei, esse que foi morto, ele era fora da lei, eu concordo com você da coisa do Witzel, isso não é uma política de Estado, isso é ele, em uma entrevista, dizendo isso. A política de Estado de Segurança do Rio, do Estado, é unidade polícia pacificadora. Que, na letra da Constituição dela, é o oposto disso. É, de fato, negociar outros tipos de relações com a comunidade, e que não implica só segurança, porque eles partem da constatação, que eu acho que é muito acertada, de que você não consegue lidar com segurança se você não lida com questões que estão do lado, econômicas, sociais, culturais, etc. E a ideia da UPP era, nós vamos investir no aprimoramento das condições de vida, na diminuição da precariedade desses lugares, e, junto, nós vamos instalar bases para dar segurança para essas pessoas. Só que isso não funcionou na prática, como sabemos, deve ter funcionado um mês, talvez, porque eles fizeram algumas ações. Para mim, tem sempre um um fato que é muito contundente em relação a isso, do quanto era para inglês ver, que é, não sei se vocês se lembram disso, uma das primeiras UPPs a ser implantada, a primeira foi a dona Marta, que, inclusive, foi, durante anos, a considerada que funcionou, era o modelo e tudo mais, já faliu também, obviamente. Mas, na verdade, a gente quebrou-se a ideia de que tinha funcionado, porque nunca funcionou. Mas eles fizeram no Santa Marta, acho que era no Dona Marta, e na Providência, um baile de debutantes, coletivo, para as meninas das comunidades, em que os príncipes do baile de debutantes eram os policiais. Então, eles iam naquela vestimenta de gala deles, que a polícia tem, que o exército tem, para dançar a valsa com essas meninas. Do quanto, olha como a gente está fazendo algo diferente aqui, olha como estamos próximos dessa comunidade. E eu me lembro que a Piauí, na época, fez uma matéria belíssima sobre isso, dessa figura. Como é que você explica uma coisa dessa? E funcionou, claro. Em determinado momento, simbolicamente, olha, o impacto, acho que é imensurável, quase. Mas o problema é que, ao mesmo tempo que estava um guarda indo dançar lá com a menina, um policial, a polícia estava entrando lá e dando tiro. Lembrando que a Providência é um dos lugares, por exemplo, que aparece no áudio de resistência, as pessoas gravando o vídeo de como os policiais manipularam a cena. E o pior, eles escapam daquele julgamento. O filme mostra, eles escapam. Porque vão falar, não, esse vídeo foi falsificado. E ficam o tempo inteiro batendo nessa tecla. E lá está muito nítido o que foi feito. Eles pegam uma arma, abrem a trava, colocam na mão do menino, do menino que está morto, e, para justificar, nós matamos, porque ele resistiu. Ele não estava com a arma. Ele não estava com a arma. E dá para ver o tempo inteiro. É um vídeo. O vídeo vai passando inteiro. E você vai vendo. Esse vídeo circulou. Esse vídeo está na internet. É fácil de achar, inclusive. Ainda que eles tenham tentado tirar. A polícia tentou. Mas isso está na internet. Então, assim, eu acho que a questão do Rio é... Talvez a necropolítica, de fato, se torne uma política de Estado. Ao que parece, é para isso que seguimos. Vai ser. É, eu vi isso. Então, assim, deve virar. E não é à toa que o que eles dão o nome para a política de segurança deles já bate. Isso, para mim, é chocante. Eu ouço esse nome e já... Meu Deus. O que aconteceu? E é a mesma coisa. Na aula passada, o Felipe deu o exemplo. Dória falou a mesma coisa aqui para São Paulo. É a mesma coisa. A partir do dia 1º, vocês estão autorizados a atirar. Viu alguém com arma, pode atirar. É necropolítica. Claro. E que, assim, é isso. Agora, é uma política de Estado? É. Só que ela não está legalizada. Acho que eles vão até tentar legalizar tudo isso. Uma das coisas que eu acho que o Whitson vai fazer, por exemplo, é que não se pode mais atirar dos helicópteros no Rio. Isso é uma das coisas que ele falou que já vai tentar voltar. Porque isso foi uma decisão superrecente. Acho que é de 2015. Na CPI, que foi investigar esses casos, é que teve toda uma mobilização para... Olha, não dá para vocês atirarem no helicóptero. Você não sabe quem é aquela pessoa. Porque o critério deles é correr ou atirou. Gente, se eu estou em uma troca de tiros, eu vou correr. Em qualquer lugar. Pode ser aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão correr. Ninguém vai ficar lá parado. E aí eles atiravam. E também no filme mostra... Acho que foi um dos últimos. Aquele. Vou ver com a Juliana se ela não toparia... O link... Eu vou ver com ela. Porque a gente veria um pouquinho desse filme na aula que a gente vai repor. A gente faria um minuto também para ver um pouquinho do filme. O filme é super longo. Não vai dar para a gente ver inteiro. Mas, se vocês quiserem, a gente pode ver ele inteiro e abrir uma horinha de debate só. O filme tem uma hora e cinquenta, eu acho. Mas, olha, vale muitíssimo a pena. Mesmo, mesmo, mesmo. Nessa terceira ideia da margem, eu fiquei pensando na questão do HIV AIDS hoje aqui no Brasil. E, por exemplo, uma discussão que o João Biel faz, a questão das políticas de invisibilidade. E se também esse Estado produziria... E, por exemplo, aqui no Brasil, o que se tem discutido um pouco nesse sentido, e é uma linha por onde eu tenho ido, a questão de como que depois de 1996, que se cria uma lei que torna universal a distribuição dos antirretrovirais, como que se começa a construir, dentro da política de saúde, o discurso da cronicidade do HIV e da figura que vive com HIV, mas que é a figura saudável. E que aí tem produzido um outro efeito, que é a questão da invisibilidade dessas pessoas, inclusive estimulado pela questão do estigma. E aí essa produção dessas categorias de normal, dessa pessoa que vive com HIV, o normal, que se contrapõe àquela ideia dos anos 80. E se isso também, em última instância, não vai acabar, não é uma forma de nos matar, no sentido que nos torna invisíveis, e que a maior parte das pessoas que vivem com HIV são pessoas negras, da periferia e pobres. Eu achei ótimo o exemplo. Acho que pode cair aqui, sim, nessa questão do normal e do patológico, porque é isso, você está criando categorias do que é, inclusive, o HIV aceitável, o portador aceitável. Eu acho que funciona também uma possível leitura disso. E tem um texto, não sei se você viu, mas tem um texto no livro que é sobre HIV na África do Sul. Porque lá o grande problema, até para a política ser implementada, uma política pública ser implementada, ou do Estado chegar nisso tudo, é que, muitas vezes, tinha confusão com bruxaria numa África do Sul pós-apartheid. Mas, dessa ideia da bruxaria, se você tem algo, é bruxaria. E de como é que o Estado, que retórica é essa que o Estado tinha que se contrapor, mas que, ao mesmo tempo, ele precisava comprar, porque, senão, essas pessoas não iriam se tratar. E elas citam bastante esse cara, é o Adam Ashford. Eu acho que vale a referência para você, acho que esse é o tema de pesquisa. Então, acho que é interessante, é outro contexto, mas dá uma ideia também de como é que é essa margem que vai pautar a política de Estado aqui. Porque você tem aqui, que a maioria da população é uma população que acredita que isso é bruxaria, como é que eu vou fazer uma política de tratamento, uma política de saúde, se eu não lidar com isso aqui. É muito curioso. E mesmo, por exemplo, eu acho que isso serviria para a gente analisar casos em que eu já ouvi isso, por exemplo, fazendo campo, de que também é relacionado à HIV. Não, mas o pastor disse que eu vou ser curada, é só eu ir lá, não preciso tomar esses remédios. Ela estava nos tomando os remédios, o medicamento. E o pastor, ele convence, e não só ela, mas várias outras pessoas, de que aquilo era uma possessão, de que aquilo é um espírito ruim, e que dentro da igreja eles poderiam livrar, e essa pessoa seria salva. E essa mulher, por exemplo, ela tinha um bebê recém-nascido, que ela amamentou sem tomar o coquetel. Então, assim, é isso, a gente tem que entender isso também. Porque senão não vai chegar a política pública. Tem outros argumentos. Tem outras práticas possíveis. É disso que elas estão falando. Por isso a necessidade do cotidiano. Porque isso não vai sair em um dado de pesquisa macro. Eu só vou saber disso porque eu fui lá. E quem sabia, por exemplo, a gente como unidade de saúde sabia, e tentou argumentar, e eu me lembro de conversar com ela, tentou argumentar de todas as formas possíveis e impossíveis. Só que nos discursos, o discurso coerente para essa mulher é o religioso. Ele é da crença, está em outro nível. Não é o da ciência. O da ciência ela deixou para lá. Ainda que isso tenha significado que ela morreu. E ela morreu, no caso. E teve um problema com a filha, porque, de fato, passou o vírus. Então, assim, eu acho que é um ótimo exemplo o que você deu. E concordo. Essa coisa de patologizar determinadas categorias de pessoas. Que pessoas são essas? O HIV vem nesse esteio da estigmatização e da patologização o tempo inteiro. Desde o início. Antes ainda, quando era grupo de risco. Que, inclusive, por exemplo, é graças a isso que nós passamos a usar o termo vulnerabilidade. Ele vem da saúde. A gente se apropriou de um termo da saúde. Eu li recentemente... É uma apropriação. Só que a gente está alargando a possibilidade de visão. Mas eu acho que a saúde começou a lidar de uma maneira que nós estamos propondo há um tempo, que é pensar de forma relacional. E, por exemplo, eu li também recentemente uma entrevista do Zé Ricardo Aires, maravilhosa, em que ele vai precisar para a saúde o termo vulnerabilidade. e do quanto... A teoria do reconhecimento, por exemplo, foi muito importante. Ele considera muito importante porque ela permite lidar... A saúde é lidar com novas formas de você rever a sua relação de atendimento, porque ele está pensando também na ponta. E do quanto é fundamental... O texto é uma entrevista que começa com a vulnerabilidade, alguma coisa. Posso também colocar lá na pasta, agora no intervalo. Em que ele vai dizer... A saúde... A gente só conseguiu avançar na área de saúde, na política pública, quando a gente passou a lidar com vulnerabilidade enquanto relacional. Porque não adianta o assistente social chegar lá, ou o médico, ou a enfermeira, quem está tratando, e esse grupo é vulnerável. Ele é vulnerável por quê? Se eu não entendo esse resto, ou as relações em que eles estão, que colocam como vulnerável... Porque não necessariamente todo mundo que mora em um determinado território é vulnerável. Ou é igualmente vulnerável. Então, é de pensar na relação e em que marcadores dão substrato para a gente pensar em vulnerabilidade. E eu acho que é isso. A gente pega da saúde... Se a gente fosse fazer um histórico do termo, é um pesquisador norte-americano que vai usar... Eu esqueci o nome dele agora. Ben. Ben. Ele mesmo. Esse mesmo. Então, ele usa a primeira vez isso. Acho que ele estava em Harvard na época. Então, ele vai usar esse termo. É um termo que funciona, porque é isso. Ele tira essa ideia do grupo de risco e de demarcar. Isso aqui é grupo de risco. Desestigmatiza. Mas, ao mesmo tempo, na prática, continua a reproduzir a lógica do grupo de risco. Então, por isso pensar enquanto relacional. E eu acho que a saúde entendeu isso também. Mas a gente pegou o conceito... Eu acho que muito do conceitual que a gente usa vem da saúde. Agora, a questão mais presente do que a gente tem previsto é que teve esse momento da numerabilidade, quando se pensava até os catuários, né? Ele faz com essa dimensão de numerabilidade, que é uma coisa bem objetiva da saúde, mas hoje eu tenho observado o discurso que o Santos teve o numerado a muito pouco, com as objetivas, e está aviando a ideia do... de desesperabilidade. Então, assim, populações numeráveis... Eu já vi professores que não, ele está falando isso, né? Ela se vê, trabalha com grupos numeráveis, e quando você vai ver, é uma leitura que, por exemplo, soma a população LGBT como unicamente vulnerável, como combinado do mesmo ritmo... Sim, e por isso, eu concordo com você, eu acho que tem essa... O termo vulnerabilidade, ele acaba ficando chapado. A gente não qualifica o que a gente está entendendo como vulnerável. Posso até falar, estou lidando como relacional, mas em relação a quê? Porque é sempre em relação a algo, ou a algos. E eu acho que tem uma outra questão, e por isso a Butler é interessante lidar com vulnerabilidade, por exemplo, que ela vai pensar, de fato, quando a gente está lidando com população, com esses grupos, com o que ela está chamando de minorias, é o nome que ela usa, existe uma gestão o tempo inteiro dessa vulnerabilidade. Esse Estado não está ausente nisso também. O Estado também está criando esses grupos vulneráveis. E como é que se dá a gestão disso? É isso que a gente precisa entender. Porque, senão, a gente não quebra a lógica, disso, se a resistência é possível, e é, e eu acho que é, e ela deixa isso muito claro, a gente tem que entender que lógicas são essas também que vulnerabilizam certas populações. E qual o interesse disso? Tem uma... Acho que ela fala em gestão tática. Acho que é bem esse o termo que ela usa. Uma gestão tática dessa vulnerabilidade. Porque é interessante. É interessante dizer, olha, você é vulnerável, porque você criminaliza também. Vulnerabilidade também é um expediente para você criminalizar determinadas vidas, determinados corpos nisso tudo. Não é aleatório. Não é nenhum pouco aleatório, na verdade. Não sei se foi dessa aula que eu citei, mas tem... Dessa coisa da criminalização e da tecnologia que a gente estava falando há pouco, que dá para pensar a vulnerabilidade. Tem um... A polícia norte-americana, em algumas da Europa, já vem utilizando um software, que é de medição de possibilidade de crime. Vocês pensam que, obviamente, isso não vai dar certo. De antemão, nós já sabemos que não é bom. Não pode ser bom uma coisa dessa. Porque o que ele faz? Ele começa a pegar dados em tempo real de vários lugares do país e construir mapas. E, nesses mapas, coincidentemente, ele começa a criminalizar determinados lugares específicos da cidade. A polícia é mandada para esses lugares, fica de plantão lá. E ele criminaliza, agora, de uma maneira high-tech, porque é isso, em tempo real, determinadas populações e determinadas áreas da cidade, que, coincidentemente, são as mais vulneráveis, que são, no caso dos Estados Unidos, habitadas por negros, habitadas por esses latinos, chicanos, que são mil tipos de latinos, nós incluídos, menos, mas também incluídos. Então, começa a criminalizar essas áreas. É quase um lombroso high-tech. Mede corpo. Mede corpo das pessoas. Você tem essa medida. Você tem um drone que está lá e está captando. Ele capta tanto os dados que a polícia vai fornecendo quanto o que entra como ocorrência. Está num livro que se chama Weapons of Mad Destruction. Armas matemáticas de destruição. Porque são algoritmos, são equações matemáticas criadas para criminalizar pessoas. Para vulnerabilizar pessoas. É grave, gente. Está muito além do que a gente imagina. Voltando a essa discussão da... Não estou ouvindo minha voz, não é para ouvir mesmo. Ah, tá. Das relações entre margem e Estado. Eu fiquei pensando sobre o componente do tempo nessa inter-relação. Porque a gente falou de espaço, corpos, lei e disciplina e dos próprios documentos. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam sobre auto de resistência e tal, sobre o tempo dos papéis, que a Larissa Nadae fala, e também da Adriana Viana, do tempo que é circular, do ativismo das mães, que o judiciário interrompe essa linearidade do processo. Então, eu fico pensando também que o poder e a gestão do Estado e a criação da margem, ela tem tudo a ver também com a gestão do tempo. Pensei na McClintock, quando fala do racismo científico do século XIX também, de que você criar certas categorias é você também designar determinadas populações como se elas habitassem um tempo diferente do atual. Quer dizer, no próprio tema que eu estou tentando pesquisar, também o conceito de violência, que tem a ver com a psiquiatria, e ainda vejo essa linguagem muito racista, que tem um verniz técnico, mas falando poerilizado, que significa uma mente que não consegue ultrapassar os seis anos. Então, é sempre o tempo todo você rebaixar essa pessoa a um tempo que não é o nosso. Eu concordo. E, assim, nas outras aulas, a gente viu quanto tempo é fundamental para a Vina Daz, o que ela chama de trabalho do tempo. E ela está lidando com violência quando ela vai pensar... É um trabalho do tempo que está quando ela analisa os riots, que está quando ela analisa as experiências da partição. E você deu dois bons exemplos aí. Acho que o da Larissa eu já tinha falado um pouco. São papéis que circulam e que têm uma temporalidade muito específica. E o outro é esse, que tem muito a ver com o filme. Na verdade, quando eu assisti esse filme, o debate era com a Juliana e com a Adriana. Porque elas foram pessoas fundamentais, se engajaram também na luta dessas mães para fazer a pesquisa, enquanto militância mesmo. Mas, de fato, e as mães deixam isso muito claro nos depoimentos do filme, do quanto é um outro tempo. Porque esse tempo do Estado, ele não dá nada para elas. Mas elas têm que criar. É isso. Tem uma hora do vídeo que elas falam. A gente vira investigador, produtora de provas, perito, juiz. A gente vira tudo. Tudo, absolutamente tudo. Porque, para o Estado, no tempo desse Estado, nada vai ser feito. E as coisas têm um tempo específico dentro do judiciário para as coisas acontecerem, minimamente para elas entrarem. Por exemplo, depois de tanto tempo, prescreve. Depois de tanto tempo, você não pode abrir mais o inquérito. Depois de tanto tempo, não tem mais produção de prova. E tem que lidar contra isso. De fato, como é que vai ter produção de prova contra o próprio Estado? Porque esse policial é a face do Estado. Mas foi bom você lembrar. Acho que o tempo, de fato, ele é muito relevante para a gente entender. E esse texto que ele falou, acho que chama O Tempo da Espera, o das mães. Está num caderno que pagou. Também posso colocar na pasta, se você tiver interesse. Está na bibliografia da disciplina. Intervalo, gente. Dez minutinhos. Alguém tem alguma questão que gostaria de pontuar em relação à margem? Não? Eu acho que tem alguns pontos ainda que a gente poderia refletir um pouco aqui. É que, ainda voltando aqui nas três configurações de margens para elas, Nessa primeira aqui, vamos voltar uma por uma, tentando entrar um pouquinho mais no detalhe de cada uma delas. Na primeira, essa ideia de margem como periferia, eu acho que tem o interesse delas aqui em entender essas tecnologias específicas de poder em que, a partir das quais o Estado se propõe a administrar, e elas usam, inclusive, esse termo, entre aspas, manage, porque seria, o Estado se coloca mesmo como esse administrador da vida social, seja lá em que perspectiva de Estado a gente está lidando, mas ele tem essa visão, e de, em alguns casos, e aí também entre aspas, a ideia de pacificar as populações, ou de pacificar a vida social num combate a essa suposta violência, não levando em consideração de que o próprio Estado é um dos grandes pontos dessa violência, de parte, grande parte da violência. E essa ideia de pacificar, por exemplo, ela está, inclusive, no nome de algo como unidade de polícia pacificadora, que é uma crítica que se fez muitíssimo, não sei se você sabe, mas o modelo das UPPs, ele vem, é um modelo colombiano, de Colômbia, que aqui aparece também nos exemplos dela o tempo inteiro, como dessa negociação que acontece nas margens, de, por exemplo, como é que surgem os grupos paramilitares paramilitares na Colômbia? É um entendimento via margem. Claro, tem outras leituras possíveis, mas isso, leitura via margem seria uma dessas maneiras de entender esse surgimento dos grupos paramilitares. para quem viu Narcos, por exemplo, o Estado está o tempo inteiro imiscuído quase com esses grupos paramilitares. A gente só entende os grupos paramilitares se a gente entende o Estado, até mesmo quando esses grupos vão ser combatidos. Muda a presidência, para quem acompanha o Narcos tem um bom panorama, as duas primeiras temporadas, principalmente quando está contando a vida do Pablo Escobar. Isso serviria também para a gente pensar qualquer grupo paramilitar que surge no seio do próprio Estado. Lembrando, por exemplo, que grupos como milícias, isso que a gente entende como milícias, eles surgem como braços do Estado nessa busca de segurança ou dessa suposta segurança. É que depois eles saem disso que a gente entende como Estado, mas o tempo inteiro estão articulados com o Estado. Não é à toa que os grupos de milícia são formados principalmente por ex-policiais militares, por ex-militares, ex-bombeiros, que é ligado à PM, no caso. Então, serviria para a gente pensar nesse caso. Esse é um dos exemplos que elas trazem aqui, um exemplo etnográfico. Também tem um texto no livro sobre Colômbia, sobre a maneira como essas relações se dão na Colômbia. Mas que essa pacificação, ela seria por meio da força, e aí partindo de uma ideia de Estado como detentor legítimo da força, e que também de uma... o que elas chamam de uma pedagogia da conversão, que é muito interessante. O que seria essa pedagogia da conversão? É transformar esses sujeitos indisciplinados, ou teoricamente indisciplinados, em sujeitos legítimos do Estado. Ou seja, esse sujeito só é legítimo para o Estado, esse sujeito periférico, a partir do momento que ele está pacificado, que ele está administrado. Se ele está fora de controle, ele é matável, por exemplo. E o tráfico é sem controle? É. Então ele é matável. Sim, exatamente. Exatamente. A política vem e a maneira como ela é aplicada, porque ela não é aplicada só pelo Estado. Nós sabemos que nesses locais, por exemplo, as ONGs, esse trabalho humanitário que o Fassan está falando tanto, ele vem também com esse ideal civilizatório, de empoderamento. é esse o vocabulário, empoderamento, protagonismo, protagonismo juvenil, empoderamento juvenil. Esse é o discurso que vem, e que vem muito pautado pelo Estado, lembrando que muitas dessas ONGs se mantêm por dinheiro. Por exemplo, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet serve para ONGs também, a Lei de Incentivo ao Esporte. É porque é o CIP. São os CIPs? São as organizações da CIP. São os CIPs. 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 São todos os CIPs. São todos os CIPs. Sim. E a Mongei também que é isso. Ela acaba virando... Ela não é, porque ela se propõe como um terceiro setor, ela não é Estado, e ela não é simplesmente sociedade civil. Ela se propõe como uma terceira via para isso, mas ela acaba sendo um braço do Estado ali. E extremamente normatizador. Eu trabalhei em ONGs há alguns anos da minha vida. Eu acho que a gente está falando, porque a gente está falando em todos os fãs, que é do Estado... Que aí é do Estado. Sim. Mas também é a partir dessa forma de quê? E tem essa preocupação de ter alguém do território, porque você precisa dar legitimidade para isso o tempo inteiro. E segurança, em teoria, também, para as pessoas que não são do território, que vêm trabalhar nesses territórios. Mas é isso. Eu acho que também é uma possível análise, via margem, desse trabalho social que é feito, principalmente por ONGs, seja o terceiro setor como um todo. Seria melhor. Talvez a gente... Que nos Estados Unidos eles chamam de non-profits. Esse é o nome. O corpo. O corpo. Obrigada. 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 Eu acho que a defensoria também não é um todo coerente, ela não é um organismo único, são defensores, não é um grande organismo sólido que é absolutamente coerente, que tem sempre as mesmas ideias e que vai defender os sujeitos que precisam de forma idêntica. Eu acho que aí tem de novo o problema, não é afastar o problema da contrariedade, é ampliar ele. Eu acho que os dois estão falando de coisas bem parecidas, na verdade, e que fazem todo sentido. Um, que tem esse nublamento o tempo inteiro mesmo das fronteiras, dos limites, do que é margem, do que é Estado. Então, é por isso que, de fato, é a necessidade de pensar os dois conjuntamente. E eu acho que a outra coisa, você pontua, por exemplo, da defensoria. É o Estado contra o próprio Estado. Mas, aí você acrescenta agora na sua última fala o quanto a própria defensoria é dividida em filiações diferentes nisso tudo. Concordo. Acho que, por exemplo, a gente pegar trabalhos feitos sobre o sistema judiciário que vão enfocar a defensoria, tem alas muito progressistas ali dentro e muito pautadas, de fato, dessa voz que vem desse periférico, ou que vem dessas margens. Mas tem alas ultraconservadoras dentro da própria defensoria. E que depende muito de onde os casos vão cair. Porque alguns casos só tem prosseguimento, porque eles caíram em alas mais progressistas, de fato, que alguém que vai bancar e ir contra o Estado, inclusive, numa operação que é uma operação municipal, como a Operação Verão, que foi o exemplo aqui, por exemplo. ou que vai topar e ir contra esse alto de resistência. Apontando que, olha, isso não é um expediente jurídico, mas ele está sendo aplicado o tempo inteiro. É contraditório o tempo inteiro. Isso aqui também é contraditório. Não, não é. Não, não é. Ilegalidade? Eu vou acolá-lo, não é. Quando você tem... Quando você está sendo preso em termos de sete, condenando os policiais, você tem a minha opinião que estão por um público social, você tem insano, um insano, um insano, dentro de um instituto, movimentado pelas mães. Movimentado pela margem. Aflando em esse lugar também, os seus povos direitos. Eu acho que não tem essa questão. Estão trabalhando com isso, eu não tenho essa questão. Porque os educadores, normalmente, porque tem uma grande parte dos educadores ali, que estão militando, que estão de ativismo local e tal, e uma pressão, a polícia está se fundando esse serviço. São vários casos, como se diz, entre esses educadores e a polícia ali nessa situação cotidiana. Então, os educadores e os próprios estados estão ali, entrando em discussão, mas também produzindo, dentro dessa margem, mas produzindo ali, pensando que no dia tem uma mudança. Como nunca não, porque é essa ideia do Estado de União, que está na nossa cabeça a todo momento. Mas é assim que se fez um educado, não é assim que se reage. Eu acho que é esse o argumento. É esse o argumento dela. Sim, eu acho que é sair mesmo essa visão de um Estado centralizador e monolítico, que você apontou, e de mostrar o quanto cada um de nós aqui vai vivenciar o Estado de uma forma diferente. As próprias demandas que a gente faz para esse Estado são diferentes as minhas demandas de uma pessoa que está na periferia, por exemplo. Mas isso significa que eu não estou na margem também. Que a minha luta não está nessa margem. E isso é muito, eu acho curioso, por exemplo, isso do Estado contra o próprio Estado, porque quando esses policiais, por exemplo, são condenados, é o Estado admitindo que ele é culpado. Sim, exatamente. Com os imigrantes. Do que outra coisa, sim. É conselho? Agora eu estou... Os fóruns nacionais, de educação, de juventude. Isso era possível em um governo. Agora a gente... Mas mesmo assim, são segmentos que estão ali forçando na elaboração lá no topo da política. E que essa elaboração também é uma margem. Quando você está pensando nessa... Essa margem não é só territorial mesmo. E todo momento isso está sendo... Eu acho que se tem algo muito produtivo no texto dela é apontar essas contradições todas e de mostrar, de fato, que a gente está falando de coisas que às vezes são em um nível muito micro, mas que têm um impacto que é muito maior. Que podem ter um impacto muito maior. Isso muda a maneira como a gente está pensando em Estado. É sair dessas grandes teorias do Estado e ir para outro âmbito. É deslocar a maneira como a gente está lendo tudo isso. E estar lendo essas... É pensar o Estado na prática. Pensar práticas de Estado. E não simplesmente o aparato legal, e essa grande ideia de Estado que a gente tem. Tipo, o Brasil é um Estado. E é isso. Mas como é que ele aparece na prática? Como é que ele está sendo negociado na prática? De muitas formas. E aqui as pesquisas, a gente tem várias possíveis. Você, por exemplo, imagina, você está trabalhando com o centro de acolhimento de moradores de rua. E é isso. Isso é um braço do Estado. Isso é o Estado lá. Mas, ao mesmo tempo, como é que se dá essa negociação? Como é que se dá esse acolhimento? Porque o seu ponto é a experiência de ser acolhido. É isso. Estou dando o exemplo que, em algumas pesquisas aqui, eu conheço mais detidamente. O Caio já falou um pouco da dele. Mas acho que de todos aqui, em alguma medida, devem passar por isso. Você, Laís, que vai estar pretendendo estudar sistema jurídico. Vai acompanhar o tribunal do júri, de fato. Audiência? Bem, isso é o Estado. Bom, aí já é o Estado partindo dessa ideia ampla. Mas como é que isso está sendo negociado? Aqui é Estado também. A gente está em um lugar que isso aqui é Estado. Audiência. Não, nós estamos. Aqui também. Nós estamos. Isso aqui é Estado. Eu ia te perguntar, assim, na sua pesquisa, o quanto você é percebida como Estado? Ou, às vezes, você não é percebida, mas você se sente, assim, consigo mesma, Estado? Porque isso eu tenho sentido, assim, na minha relação de pesquisa, assim, de ter essa... Não vou falar ter consciência, mas, assim, estudar o Estado a partir de uma perspectiva crítica, que é um Estado que mata, mas, ao mesmo tempo, eu me ver como um Estado sem querer ser Estado. Eu acho que, assim, tem algum momento que eles não conseguem descolar a minha imagem, porque eu entro nesses territórios como trabalhadora de uma ONG. Então, assim, tem uma parte que é muito prática desse tipo de trabalho, que você vai oferecer algo para essas pessoas muito imediatamente. Algum tipo de atendimento, alguma coisa material. Eu acho que tem uma parte disso tudo que eles não me descolam disso. Eu já me descolhei. Para mim, tem um lado militante, mas em outro sentido. Não mais aquele de trabalhadora social, até porque eu nem acho que aquilo era militante. Mas eu acho que eles me reconhecem muito nisso ainda e acham que eu posso proporcionar acesso a algumas coisas. Em alguns casos, eu até tento fazer, porque eu acho que tem alguns retornos que a gente precisa dar, e não como uma visão muito chapada de assistencialista, mas eu acho que tem alguns retornos. Por exemplo, se eu estou acompanhando um caso, e esse é um dos casos que eu tenho trabalhado, é o que eu vou apresentar na Unicamp, por exemplo, em que há um linchamento público de um jovem, de um menor, um desses menores. Ele é morto dentro de um trem, espaço público, que é uma empresa, mas é uma concessão estatal. Então, também estamos negociando. Mas ele é morto nesse linchamento. E o tempo inteiro, talvez eu seja a única escapatória da mãe dele, que é uma das minhas principais interlocutoras de campo, para ela, por exemplo, conseguir um advogado, porque via defensoria não deu, porque nem BO foi feito. Nem BO foi feito. Esse corpo entra no hospital como indigente, vivo ainda. E ele morre no hospital, tem morte cerebral. E você não consegue enterrar, porque ele estava com todos os documentos dele, e eles somem com o documento. Então, você não tem como provar. A única pessoa que tinha uma foto do documento dele, porque olha a loucura que a vida é, era eu. Porque ele tinha me pedido um tempo antes para listá-lo, porque ele tinha acabado de fazer 18 anos. Um mês depois que ele é morto, do que ele é morto, ele deveria ter se alistado. E eu tinha a cópia, porque ele me enviou uma foto do documento. Então, eu era a única pessoa que tinha uma foto do RG dele. Então, assim, eu não sou o Estado, mas sou eu que tenho o documento que precisa para enterrar esse menino. E ele só é enterrado depois disso. Então, assim, eu acho que você acaba fazendo, mesmo sem querer. Porque a gente tem que fazer. Porque tem um outro lado disso tudo, que está para além do que eu vou produzir academicamente, que está para além do meu látice, que está para além dessa apresentação, que está para além desse curso, que está para além de eu contar isso aqui para vocês hoje. Que diz muito mais sobre outras coisas. E da dificuldade que é lidar com o que a gente faz. E que é o que as pessoas hoje, por exemplo, fora daqui não entendem o que a gente faz. A gente não faz só teoria. De novo, não fazemos só teoria. E não podemos fazer só teoria. O que a gente faz é muito além disso. Então, assim, isso também é... Eu também estou na margem. Se vai utilizar o vocabulário da Vinandaz, e eu... Não é à toa que eu propus dar um curso de Vinandaz. Quer dizer que, assim, obviamente ela é uma referência central para mim. Mas a gente também vira margem, num certo sentido. A gente também vira maneira de negociar tudo isso. E talvez a única. Porque, minimamente, nós estamos interessados em ouvir. Ouvir a voz dessa pessoa. Que vai chegar em lugar nenhum, talvez. Mas chegou e eu posso levá-la para alguns outros. Não posso... Infelizmente, não posso trazer justiça, que talvez seja o que ela mais queira. Assim, num sentido amplo. Não sou eu que vou fazer essa justiça. Não tenho... Nenhum de nós tem como fazer isso. Mas talvez a gente seja uma via para algumas outras coisas. Eu acredito, de fato, nisso. Não sei. E que eu acho que sou uma via hoje muito melhor e mais efetiva do que eu era na época da ONG, por exemplo. Que é algo institucionalizado. É uma empresa. A ONG funciona como uma empresa. Quem trabalha em ONG aqui sabe. Uma empresa. Sem fins lucrativos. Até a página 2. Ela é criada assim, mas ela é uma empresa. Ela é uma empresa trabalhando para fazer algumas coisas ali. E nem estou dizendo que não faça. Não é esse o meu ponto. Mas acho que talvez hoje eu seja uma voz melhor. Também no vocabulário. Minha voz hoje é melhor do que era naquela época. Nos dois... Quase quatro anos que eu trabalhei em ONGs. Mas é isso. Você tem um dos casos aqui, porque é o que eu tenho. É um dos meus casos. E é isso. Como você sabe, eu fui lá para trabalhar com violência sexual. Estou escrevendo sobre linchamento. O do quanto também é... De novo. O quanto é esse cotidiano. E é nesse ordinário que a gente vai entender a violência. Porque essa também é uma violência invisível. Ela é mais um caso. Porque é uma vida matável. Então, ela é só mais um caso. Mas que, para mim, no nível do cotidiano, no nível do ordinário, esse caso significa uma imensidão. E para as pessoas que viveram isso, e que provavelmente nunca vão ter justiça por isso, não vão ter nem essa vida de volta, que é claro, é o que elas mais gostariam, mas não vão ter justiça por ela também. E é isso. Não sabe nem quem fez, gente. Não sabe nem quem fez. Existe uma gravação, porque os trens têm câmeras, que nunca apareceu, nunca vai aparecer. Óbvio que a supervição não quer ser culpabilizada por isso, o que aconteceu dentro dela. Mas... É isso. Esse é um dos vários exemplos. Podia ser tantos outros. Mais alguém? E é difícil falar sobre isso. É a primeira vez que estou falando em público, na verdade, sobre isso, mas, nossa, é difícil. Algumas pessoas aqui acompanharam um pouco da minha saga. Foi muito recente, foi em julho, agosto, final de julho, início de agosto, vocês acompanharam a minha saga entre Rio e São Paulo por causa disso, do grupo principalmente. Então... É... Sei lá. Mais alguém? Bom, e só para a gente tentar finalizar, vamos voltar para uma coisa mais formal aqui. Da segunda visão de imagem. Eu acho que essa talvez... Eu gosto muito dessa ideia de pensar os documentos e a circulação desses documentos. Acho que tem muita... Como eu citei alguns exemplos aqui de gente muito boa trabalhando com isso. Recomendo muitíssimo que vocês leiam, de fato, a Larissa Nadai, para quem tem interesse nessa questão dos documentos ou que está trabalhando com essas questões... com essas questões mais propriamente ditas. Porque isso pode aparecer para todos nós, mas, ao mesmo tempo, tem gente que esse é o ponto da pesquisa. Esse é o ponto específico da pesquisa. E que essas práticas estatísticas, acho que aí elas vão muito no Foucault, essas práticas de documentação e de estatística, elas têm o objetivo de consolidar, de fato, o controle estatal sobre os sujeitos, sobre os corpos, sobre os territórios e sobre essas vidas, sobre essas populações. E que falar sobre o Estado, de alguma medida, é falar também sobre isso, que elas estão chamando de legibilidade. Da maneira como é possível ele ser lido por essas margens. E que aí é muito variável. Porque, como eu disse, eu não tenho muita clareza se, de fato, as pessoas conseguem entender que tem um cartão com o número do NIS, por exemplo, isso é o Estado... Não sei se você sabe, mas até os bebês, quando vão receber Bolsa Família, eles precisam ter um número de NIS, porque ele é dado por cada filho da família. Então, os bebês hoje, em alguns estados, acho que não está ainda no Brasil todo, eles saem com carteira de identidade da maternidade. Ela é tirada ali junto com a certidão de nascimento. Tem a fotinho de bebê, escrito, que, é claro, ele não assina. E ele sai com o número de CPF, porque para o NIS precisa do número de CPF, ele sai com o número de CPF e com o RG. Eu fui ter CPF, eu tinha, sei lá, 16 anos de idade. Foi a primeira vez que eu precisei de um na vida. Mas algumas populações é isso. Você nasce e você precisa do seu número de CPF. Senão, não vai conseguir absolutamente nada. Matrícula na escola, tudo isso. Já pede essa documentação. Então, de que forma o Estado é legível nessas margens? E aí o texto da Débora Pulo, eu coloquei exatamente pensando nessa segunda perspectiva. De como é que esses documentos, como é que ela lidou com a legibilidade desses documentos e da importância desses documentos, até mesmo para conseguir justiça, ou para uma ideia de justiça que nunca chegou, na verdade, porque nunca chega, e ela mostra isso. E mesmo para eles serem reconhecidos, ali, esses camponeses. Num momento em que você precisa testar a sua identidade, porque senão você vai ser acusado de tráfico de drogas, de porte de armas, tudo isso. E aí isso também é possível. Ela cita alguns temas. Elas citam temas que são possíveis de lidar a partir dessa perspectiva de margens, como falsificação de documentos, de como isso circula. Isso é um mercado, um mercado milionário, de falsificação de documentos, criação de identidades, porque é isso, é deslocar. Essa identidade que o documento te dá é uma, mas criar outra. E como a identidade está muito além do que o documento diz. Também tem esse outro lado. Mas, de fato, essa ideia do segundo ponto é pensar a interação das pessoas com o Estado e com os documentos estatais. Sejam eles quais forem. Aqui elas estão muito mais focadas nesses documentos identitários, como o que a gente chamaria de ser o nosso RG, e o passaporte. O passaporte é um documento, por exemplo, que a gente paga para tirar. É isso. Está pagando o Estado para ele te dar um documento que diz que você pode viajar para outro lugar. E não é barato. Ele não é acessível. De novo, olha aí. Não é acessível. Por que ele não é acessível? Isso não é aleatório. Não é aleatório. O RG é gratuito. Pelo menos a sua primeira via é gratuita. E se você prova que você não pode pagar, ele continua sendo gratuito e nas outras vias. É isso. O bebê já sai com um da maternidade. Ele não pagou nada para isso. Certidão de nascimento é gratuita. Ela é gratuita. Depois de um certo tempo, não. Tem aquele tempinho ali que ela... Depois ela passa a não ser, mas ela é gratuita. E, por fim, é essa visão da margem como espaço entre os corpos, a lei e a disciplina. Em que é tirar a ideia de que esse poder do Estado está só no território, mas ele também está nos corpos. Esses corpos o tempo inteiro estão sendo regulados, estão sendo controlados, estão sendo construídos, constituídos. E o Estado tem um papel preponderante nisso. Em que a política se torna um domínio em que a vida é colocada em questão. A vida. E a gente poderia estender essa ideia também. A vida e a morte são colocadas em questão. E que visão de vida é essa? Também são visões muito específicas do que conta como vida. Que corpo é esse que é vida? E que essa noção de biopolítica é muito importante para a gente pensar a estratégia de cidadania, porque aí também é um outro ponto. Quando você constrói em cima dessa ideia da vida. Que vida é essa que é uma vida cidadã? Quem pode ser cidadão? A própria ideia que elas falam de uma nova região da linguagem. Dessa ideia mesmo, dessa linguagem da vida. Quem é que pode habitar a linguagem da vida? Não são todos os corpos. Os exemplos que a gente trouxe nessa aula, acho que o que eles estão mostrando é de fato que são muitos os que não podem habitar. São muitos os que não contam. É isso. Tem gente que nem estatística vira. Se a gente vai ficar ali na ideia de população. Nem estatística é. É verdade. O texto é da Butler Koy Spivak. Também fica aí a referência. Como as estatísticas são moldadas, né? A ideia é que eles não viram. Mas você vê isso em outros âmbitos, num atendimento na saúde, ou qualquer coisa, que o seu caso não é relevante, né? Se eu tenho... Não, não. Você não é tão relevante que eu não vou fazer isso. Ou eu tenho uma coisa para demonstrar na delegacia. Não, a gente não quer fazer um pior. Se você não conseguir fazer um pior, porque aquilo não é interessante. Você tem uma luta, né? Para você poder lutar para ter o seu caso ali. Eu me lembro, no dia que eu fui assistir o Alto de Resistência, o filme, eu assisti no Rio, eu estava lá fazendo campo, foi na UERJ, e as mães foram para dar depoimentos. Elas foram acompanhar a exibição do filme e deram... Elas falaram. O microfone era aberto, qualquer um podia falar, e todas as mães que estavam lá falaram. E tem uma delas que conta a história. O filho é morto nessa, também, com o Alto de Resistência. Ele joga no chão a arma, ele não estava com a arma, ele estava com o radinho. Ele joga o radinho e fala, perdi, tem testemunhas que dizem isso, e ele leva tiros na cabeça e nas costas, de costas, ele estava de costas. E foi com o Alto de Resistência. A polícia não deixou os pais, não deixou ter prosseguimento, o processo ali, do óbito e tudo mais, e ele foi enterrado como indigente. E agora a mãe conseguiu, na justiça, o direito de ter uma certidão de óbito, porque ela quer, é isso que ela quer. Ela quer o nome dele numa certidão de óbito. A justiça deu agora a ela a chance de exumar, mas pensem, olha aí a questão da dor, de como são muitas dores. E que esse aspecto legal também é uma dor. Acho que a gente tem que começar, a margem nos ajuda a pensar isso também. Como é que esse processo legal em busca de justiça, ele também é uma dor. Então agora ela vai exumar esse corpo para provar que ele é esse indivíduo que está dizendo na certidão de nascimento e no RG. e ela vai conseguir enterrá-lo com uma certidão de óbito, que para ela já é uma reparação. Já é uma reparação. Claro que ela quer muito mais do que isso, mas para ela isso já é algo. E é isso, esse menino não é uma estatística, ele é um indigente, ele pode ser estatística do número de indigentes enterrados no Rio de Janeiro em 2018. Mas está muito além. Porque um dia ele contou, porque tem uma certidão de nascimento dizendo que ele conta. é isso que dá cidadania para a gente? Porque no discurso estatal muitas vezes é. Você é um cidadão, você é parte dessa nação. Ah, é? Você é parte, mas você não consegue nem ser enterrado com o seu nome escrito? É isso. E assim terminamos a aula. Está light esse curso.